MIRASAKAKÃO MOTUMBAXA Salve a força dos nossos ancestrais Salve o diabo e nada mais Aqui quem vos fala é Marcius Malek Sacerdote Do templo que manda sete reinos Venho através desse vídeo mandar um forte e leal abraço Ao meu mano Alexandre Conhecido como Mago Negro Lá do templo Armada Real Um forte abraço pra ele e um forte abraço Também pra todos que participaram e que venham participar em seus rituais Salve a força dos nossos ancestrais Larueixo